Fala galera, beleza? Seja muito do meu canal e galera, vou trazer pra vocês hoje um aviso, tá? Um anúnciozinho bem rápido, tá? Seguinte, a gente tá perto da marca de mil inscritos, tá? Eu tô muito satisfeito com o desenvolvimento do canal, tá bem da hora, tô bem feliz mesmo. Não achei que em três meses eu ia bater essa meta, né? A gente parece pouco, gente, mas não é, cara. São mil pessoas que estão inscritas no meu canal, são mais de cinco, seis mil pessoas que estão vendo meu canal diariamente. É muita visualização que tá rolando. Aparentemente a galerinha tá curtindo mesmo o meu conteúdo, o meu trabalho que eu tô fazendo aqui, tá? Então, conforme o agradecimento, eu vou tá sorteando aí pra vocês outra gift card de 50 reais, tá? Eu queria sortear uma de 100, gente, só que a situação tá meio difícil, tá? Eu fiz uma cirurgia, algumas pessoas sabem, e eu tô gastando um dinheiro com remédio, né? Com as paradinhas que eu tenho pra fazer os curativos. Minha mãe também tá gastando um dinheiro. O dinheiro tá pouco, mas conforme o agradecimento, eu quero fazer esse sorteio aí pra vocês, tá bom? É o seguinte, eu devo receber entre o dia 5 e o dia 7, tá? Então o sorteio vai ser nessa faixa aí, tá? Por aí, nesses dias. Como eu não posso sair de casa, né? Porque eu tô operado, dá um trabalhozinho pra mim poder receber. Eu vou ter que ir de carro com o meu tio, minha família em si não tem carro. Aí a gente vai ter que ir no banco, eu vou ter que pegar o dinheiro, né? Só aí eu posso receber, dá um trabalhozinho. E aí eu vou pedir pra minha mãe pra comprar o gift card pra mim e trazer pra mim, pra me sortear pra vocês. Tá bom? Então aguardem um pouquinho, tem que a gente bater a meta de meus inscritos. Acho que uns dias depois eu já vou conseguir fazer o sorteio, tá? E outra coisa, muito importante, pra vocês poderem participar, tá? É bem simples, peguem esse vídeo aqui mesmo, tá bom? Só vão nos comentários e coloquem hashtag sorteio barra o seu nick do jogo, beleza? É bem simples, vocês vão pegar o seu comentário, vão colocar o comentário, hashtag barra, hashtag sorteio barra o seu nick do jogo. Tá? O sorteio vai ser uma forma bem padrão, eu vou sortear com os nomes, tá? Eu vou sortear uma vez só, vou sortear todos os nomes uma vez só, o nome que saiu, o nome vencedor, beleza? Valeu, espero que vocês tenham gostado da ideia.